Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Estamos aqui juntos nesta quarta-feira, 10 da manhã, como todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. E hoje eu vou falar mais uma vez sobre um iluminado que faz parte da minha vida. É o último da nossa série e se você é novo aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever no nosso canal acionando aqui o sininho de notificação e assim, quando a gente lançar vídeos novos, você vai ser notificado e você vai poder estar aqui com a gente. Se você ainda não assistiu os outros iluminados, você pode ir para trás aí no nosso canal, conhecer todos eles aqui da nossa websérie. O iluminado de hoje que eu quero trazer é um mexicano chamado Dom Miguel Ruiz. Vou te contar como que eu o conheci. Eu o conheci, na verdade, através de sua obra. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele é tão presente na minha vida que eu coloquei os dizeres dele nas paredes da minha casa. E foi assim. Há alguns anos atrás, eu fui fazer um curso no estado de Washington, nos Estados Unidos. Eu estava muito interessada em fazer esse curso, era sobre desenvolvimento pessoal e eu já estava planejando há algum tempo. Finalmente, eu consegui me inscrever e fui para lá. Quando eu cheguei no curso, vou te falar, não era nada do que eu queria. E eu fiquei me perguntando o que é que eu vim fazer aqui. O que eu vim fazer nesse lugar? Porque eu sempre sou muito atenta aos sinais da natureza, aquilo que a magia de cada dia diz para mim, o que Deus está falando nas entrelinhas. E eu me perguntei, por que é que eu estou aqui, se eu não estou gostando desse curso? E era um curso de dois dias, só um final de semana. Eu passei o sábado todo no curso e peguei o meu carrinho alugado e pensei assim, vou andar pela cidade e vou ver o que essa cidade me traz, o que eu vou fazer aqui. E saí andando assim, sem rumo nenhum, quando eu vi uma enorme livraria. Eu sou sempre bastante atraída por livrarias, então parei o carro ali, entrei na livraria e parece que eu fui direto para um lugar específico, assim, e dei de cara com audiobooks. Audiobooks são CDs que você ouve o livro ao invés de ler. E fui vendo e tinha a Byron Katie e tinha outras coisas interessantes e peguei um audiobook chamado Os Quatro Compromissos. Achei bem interessante, li um pouquinho, falava sobre os toltecas. E beleza, resolvi comprar esse. Voltei para o carro, coloquei o primeiro CD no carro e eu vou te falar, eu saí dali daquele estacionamento quase meia-noite, porque eu tive que ouvir os quatro CDs até terminar. Fiquei encantada com esse homem chamado Dom Miguel Ruiz. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho de quem é essa pessoa. Eu estudei um pouco sobre ele, li os outros livros dele. Ele tem quatro livros compromissos até o momento. O primeiro, como eu falei, se chama Os Quatro Compromissos, a gente tem em português, eu recomendo muito. Depois ele escreveu O Quinto Compromisso e depois ele escreveu mais dois, que só existem ainda em inglês. O título, mais ou menos, a tradução em português seria A Maestria do Amor e A Maestria do Conhecimento. impressionante, trazendo a tradição tolteca para os dias de hoje. Pois bem, o Dom Miguel Ruiz é um homem que vem de uma família que segue a tradição dos toltecas, que é uma cultura pré-colombiana da região do México. E na família dele, ele tinha uma avó que era curandeira, ele tinha antepassado xamãs e a família mais ou menos seguia essas tradições e as crenças dos toltecas. E ele, como um homem dos nossos tempos, renegou tudo isso. E estudou, estudou medicina e se tornou médico e se tornou um homem infeliz. Então, ele conta que ele teve um processo muito difícil de tristeza, de não saber quem era, de não estar feliz com a vida, quando ele praticamente decidiu morrer. E foi a sua avó, uma curandeira, que fez um processo xamânico e foi atrás dele no Vale da Morte e o trouxe de volta. E quando ele voltou, ele percebeu a importância dessa tradição, a importância de tudo aquilo que a avó e que o avô e que os antepassados diziam para ele e resgatou tudo isso para uma linguagem nossa, contemporânea. Isso foi o que mais me encantou. Eu vou comentar aqui com você, nesse primeiro vídeo sobre ele, um pouquinho do que ele fala e o significado da palavra compromisso para o Dom Miguel Ruiz. Compromisso é mais ou menos como um acordo. Em inglês, a palavra que ele usa é agreement. E agreement quer dizer que você concorda com algo. Ele fala que todos nós concordamos com tudo aquilo que existe na nossa vida de alguma maneira, até as coisas que nos fazem mal. Então, por exemplo, tem até esse exemplo no livro dele. A criança é, em geral, um ser selvagem, um ser que faz qualquer coisa que quer. Já viu como uma criança tem a capacidade de rir da sua cara? Como uma criança tem a capacidade de falar qualquer coisa, sem importar com as consequências daquilo? Ou ela sai pulando, ela sobe num lugar, ela explora? Então, no livro dele, ele tem um exemplo de uma criança pequena, cujo pai sempre apoia, o pai é feliz, o pai brinca com ela. E um dia ela entra na sala do pai e pega o violão do pai e começa a brincar. E, obviamente, vai desafinar o violão. Naquele dia, o pai teve um dia ruim. Teve um dia ruim no trabalho, pegou trânsito, tá cansado. Então, ele chega e diz assim, o que é isso? Você tá mexendo no meu violão? Isso não é o brinquedo. E briga com a criança, pode até dar uma palmada e tira o violão dali. Então, toda essa capacidade de curiosidade, de exploração, de ser feliz e de brincar, é suprimida pela educação. O Dom Miguel Ruiz chama o nosso processo de educação, na verdade, de processo de adestramento. E ele fala que todos nós fomos adestrados. Da mesma forma como a gente adestra um bichinho de estimação, um cachorro, os nossos pais nos adestraram e nós adestramos os nossos filhos. E não somente nós, né? Nós fomos adestrados pela sociedade em geral, pela escola que a gente estudou, pelos programas que a gente assistiu na televisão, pela religião que você foi educado na sua infância e uma série de outras coisas. Nós fomos adestrados a nos moldarmos para viver em sociedade. Isso não é totalmente errado, porque a gente tem que viver em sociedade. Mas pense só o quanto isso te fez viver dentro de uma caixinha e abandonar possíveis talentos, e abandonar as infinitas possibilidades do ser espiritual, eterno e perfeito que você é. Vou dar mais um exemplo, que também o Dom Miguel Ruiz coloca no livro. Uma mãe, naquele dia, teve um dia ruim, está muito cansada, trabalhou no seu trabalho, voltou para casa, encontrou a casa, uma bagunça, ainda tem que fazer jantar, ainda tem que olhar a lição dos filhos. E sua filha pequena, de uns seis anos, está cantarolando feliz pela casa. E a mãe, naquele momento de irritação, diz, você pode ficar quieta? Eu não aguento te ouvir cantar dessa maneira. O que pode acontecer com esse possível talento? Ela vai reprimir e talvez nunca mais cante. E talvez gere uma programação mental, eu tenho uma voz horrível. E talvez nem consiga se comunicar direito para o resto da sua vida. Então, tudo isso que acontece com a gente na nossa infância, ou na adolescência, ou traumas que você viveu, são como um processo de adestramento, são verdades que te são colocadas e você concorda com elas. Em algum nível, consciente, subconsciente, inconsciente, você concorda com aquilo. Então, você acabou concordando que não podia explorar tanto assim, não podia ser tão curioso, curiosa, não podia cantar. Ou alguém te falou que você não conseguia aprender, então você não consegue aprender. São acordos que você fez em algum nível da sua mente. E ele vai dizer, então, que para você abandonar esses acordos que não te servem mais, você deve criar acordos mais importantes. E se firmar nesses novos acordos, até que os velhos sejam esquecidos. No nosso próximo vídeo, semana que vem, eu vou falar sobre estes novos acordos e vou te convidar a treiná-los por algum tempo. Espero te ver na próxima quarta às 10. Lembrando que a gente está chegando ao fim dessa websérie. Então, por favor, deixe aqui seus comentários, perguntas, conversa comigo. E uma coisa que eu te peço é, deixe sugestões para a gente continuar a nossa conversa. Até semana que vem.